Transcrição e Legendas Pedro Negri Porque primeiro tem que chegar no mínimo uma hora antes para poder ter uma visão legal Ou ir lá nas escadarias do Monumento da Rainha Vitória também para ficar lá em cima Mesmo assim, esperar muito tempo, né? Mesmo sendo sentado Então eu recomendo fazer de um jeito um pouquinho diferente Vendo a cerimônia, não a cerimônia em si, mas a troca acontecer nos três lugares Que estão envolvidos com esse negócio todo Que é o Wellington Barracks, que seria tipo o quartel, né? Onde os soldados repousam, vamos dizer assim Que não estão em serviço em si O Palácio de Buckingham, que é onde acontece a cerimônia em si E também é o palácio principal E o Palácio de St. James, que é também guardado até hoje em dia E ele também participa da troca porque os soldados vão e voltam do palácio Outra coisa também, estou preparando um tour novo E tem relação com esse assunto Então assiste até o final do vídeo E aí eu comento um pouquinho mais sobre esse tour também contigo, tá? Tem um linkzinho na descrição do vídeo também sobre este tour que eu estou fazendo, tá bom? Bom, troca da guarda então, o que eu sugiro fazer, como é que eu sugiro fazer ela? Todos os detalhes estão lá no post do blog também Então quando terminar de assistir esse vídeo, vai lá no post E aí lá tem os detalhes, tá? Só copiar e colar no teu roteiro com uma pinha também feito e tudo mais Então 10h15, mais ou menos, eu sugiro tu chegar na frente do Wellington Barracks Porque às 10h30, em ponto, claro, começa a inspeção da nova guarda Os guardas que vão agora entrar em serviço lá no Palácio de Buckingham E no Palácio de St. James A banda fica do ladinho acompanhando e fazendo, tocando algumas musiquinhas Enquanto a guarda nova é checada, é inspecionada então As 10h57, em ponto, eles saem do Wellington Barracks e marcham pro Palácio de Buckingham E aí, lá então, é onde vai acontecer a cerimônia da troca da guarda Lá já tá a velha guarda e também a banda lá do St. James Palace Daquele outro palácio que também é guardado até hoje em dia, tá? Eles já marcharam pela The Mall, pela rua principal, em frente ao Palácio de Buckingham E chegaram no palácio e estão lá esperando a nova guarda Que tu acabou de assistir, eles sendo inspecionados, né? E aí saíram pra lá pro palácio O que eu sugiro fazer? Tu pode ir até o palácio agora e assistir os chapeuzinhos de pele de urso Lá, alguma coisa acontecendo com eles Tu vai ver bem de longe, porque as pessoas já lotaram aquela parte E já não conseguem pegar um lugar mais legal pra ver a cerimônia em si O que eu sugiro, então, é tu passar pelo meio do St. James Park Que é o parquinho que fica ali na frente desses locais que eu citei E ir pra The Mall, aquela rua principal Na esquina da The Mall com a Stable Yard Em frente onde fica a Lancaster House Às 11h10, os guardas da nova guarda vão ir até o St. James Palace Porque lá no St. James, alguns guardinhas que já estavam em serviço Eles ficaram lá, enquanto a cerimônia da troca acontece Eles estão lá ainda em serviço guardando o palácio Então esses primeiros soldadinhos vão até o St. James Por essa ruazinha que eu te falei agora, Stable Yard E aí lá eles trocam dentro, internamente Isso a gente não vê, mas eles trocam no St. James Palace E aí os soldados do St. James Palace sobem até o Palácio de Buckingham O restinho dos soldados da velha guarda Que ficaram pra trás, enquanto a cerimônia da troca está acontecendo ainda No Palácio de Buckingham Beleza, agora tu viu então um pedacinho da nova guarda Marchando pro Palácio de St. James A velha guarda, então a guarda já está dispensada E está indo pro Palácio de Buckingham Para participar da cerimônia também de troca da guarda Para poder eles serem realmente dispensados agora E eu sugiro então agora que tu vá Para a esquina da The Mall com a Marlborough Road Que é a rua do Palácio de St. James E fique bem na esquina, bem na esquina mesmo Porque ali, às 11h35 aproximadamente 11h33, 11h35 A guarda montada Queen's Life Guards Eles vão vir da Horse Guards De uma outra área que fica ali pertinho também E eles vão passar pela tua frente Na The Mall Está do outro lado da rua, na verdade Que eles não vão estar exatamente nessa esquina Mas eles vão estar na The Mall Que é a rua aquela principal Que liga Trafalgar Square ao Palácio de Buckingham Então, e eles vão apenas passar por ali Vão passar em frente ao Palácio de Buckingham E seguir lá pra onde eles ficam Tipo os estábulos, né Que fica ali pertinho do Hyde Park Beleza Aí agora, às 11h45 Mais ou menos É que a nova guarda O restinho que faltou Que não foi antes Para o seu serviço Lá da nova guarda Do Palácio de St. James Eles agora assumem o posto Eles já viraram os guardas da rainha Então agora eles saem do Palácio de Buckingham Que agora a troca da guarda acabou E eles vão marchar para o palácio Que eles vão ficar em serviço Ou seja O St. James Palace Então eles vão passar na tua frente Nessa esquina Sem ninguém estar na tua frente Então vem a banda na frente Vem os soldados atrás Passam pela The Mall Entram na Marlborough Road Que é essa rua que eu citei E aí eles entram no Palácio de St. James E lá eles ficam em serviço Aí muita gente traz a pergunta O que que acontece depois Afinal de contas com esses soldados Para onde é que eles vão Para um buraco negro Para Palácio Alândia Para onde que eles vão Eles ficam em serviço por 24 horas E eles ficam na frente do palácio Em si lá na posição Que não pode se movimentar Por duas horas Depois ganham quatro horas de descanso Trabalham mais duas horas Quatro horas de descanso Mais duas horas Quatro horas de descanso Mais duas horas de descanso São quatro ciclos então desses De seis horas Totalizando as 24 horas de trabalho E assim depois eles são dispensados Participam da troca da guarda Onde eles se despedem desse posto E aí Depois vão lá para o Wellington Barracks E aí eles ficam lá Então no seu quartelzinho Outra coisa muito importante É que os foot guards Esses guardas a pé Nessa infantaria do exército São guardas da rainha Guardam ela E os palácios reais também E eles são soldados de verdade Aquilo que eles carregam na mão dele É uma arma de verdade Então não dá para brincar com eles Como muita gente pensa E eles não são atores Não são bonequinhos Que tu vai lá e dá corda Quando for tirar foto Hoje em dia não tem-se mais acesso Ao soldado diretamente Esses soldados de túnica vermelha E chapelão de pele de urso Que eu me refiro Não tem mais como chegar neles E tal Mas nem quando eles estiverem desfilando Se eles estiverem desfilando Se eles estiverem marchando E tu tiver na frente Eles vão gritar Make way for the queen's guard Então tipo Abre caminho para os guardas da rainha E vão passar por cima de ti Se tu não fizer isso Eu estou lançando um tour novo Aqui na cidade Com muito prazer Que eu venho te contar isso Nesse vídeo também Então tem relação com o vídeo Inclusive Como tu viu O vídeo é sobre troca da guarda E nesse tour novo Ele é um tour sobre a realeza britânica Então é sobre a história Sobre vários monarcas Sobre a família real atual E também tem troca da guarda Mas não a troca da guarda Essa que eu estou falando Nesse vídeo aqui Porque afinal de contas Tu já tem esse vídeo como guia Não precisa Que eu vá lá te mostrar Então a troca da guarda No palácio de Bucking Usa esse vídeo aqui Como referência Mas tem outra guarda Para ser trocada também E esse aí eu te levo para assistir E eu vou te contar mais Lá na hora Sobre histórias da monarquia Sobre aquele regimento Aquela divisão do exército O que está acontecendo Os uniformes Várias historinhas relacionadas Aquela cerimônia Que a gente vai ver Juntos lá no local Onde isso acontece Essa é a troca da guarda montada Horse Guards Parade Então eu vou te levar Vou fazer esse tour contigo Vou ver a troca da guarda contigo Te explicar mais E é um tour sobre realeza Então óbvio Que a gente vai assistir Num lugar muito especial A gente vai conhecer Um lado de Londres diferente Então eu tenho certeza Que tu vai gostar bastante dele Então não esquece Gorinlanda.com Barra Royal Vai lá agora Já vê a data A data que tem disponível Já reserva Vem fazer o tour comigo Eu tenho certeza Que tu vai curtir A gente se vê então Daqui a alguns dias Aqui nessa cidade lindíssima Chamada Londres Para conversar um pouquinho mais Sobre a realeza E troca da guarda E semana que vem Domingo que vem Com mais um vídeo Aqui neste canal Até lá Tchau Tchau